Olá! Estamos aqui na Legoland Discover Center, um parquinho fechado que tem aqui na Pensilvânia e a gente vai lá conhecer. A girafa toda feita de larga. Então a gente está indo lá agora. É a nossa primeira vez. Olha que legal, fica dentro de um shopping, então tem bastante coisa para fazer aqui no shopping. E aí, já temos nosso ticket e agora a gente está indo entrar. Eles têm logo um carrinho aqui na frente e vai entrar dentro do parque. E lá vamos nós! E aí 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 Oh As crianças ganham uma estrelinha aqui no carrinho, que apontando tem tipo um laser na ponta e pode, oh Ó, estourar as bolinhas E lá vamos nós Ó, agora é o baú Ó, e aqui tem a pontuação, ó Pontuação da Sully Eu vou ajudar a Mackenzie agora um pouquinho Aperta na estrelinha Aponta pra estrela Eu vou ajudar a Rela Liza É Roda E agora chegamos no parque Vamos sair E agora elas estão livres Pra brincar Oh, está até escorrega Vai, vamos ver quem é que chega primeiro A Kisula ou a Mackenzie? 1, 2, 3 Olha aqui a cidade, que lindo Aqui eles tem cidades Feitas de Lego Que é como se fosse um campo de futebol americano O que é um campo? Conforme elas vão movimentando ali o círculo O barquinho vai Isso aqui é um museu que tem na Filadélfia Lembra do filme Rock Que ele sai correndo, subindo as escadas Ele vai descendo Aí a criança aperta no botão ali E ele vai descendo Vai, sobe Mas ele subiu em Sule, Mackenzie Aqui eles tem um labirinto Uma coisa que os Sule agora estão lá brincando Vamos ver se a gente acha que o Sule é Mackenzie Estão lá em cima já Aqui já tem tipo uma ilha montada Aí as crianças podem pegar a pecinha E montar barquinho Montar algo para completar a cidade Olha a Arara Olha a Arara, que linda Olha a Arara, que linda Olha a Arara, que linda Adoro Acho que eu gosto mais do que das meninas Aqui também eles tem uma mini cidade Essa criança pode montar trenzinho Tem uma pista de trenzinho ali Aqui a criança monta um carrinho Pode descer e escorregar com o carrinho aqui Para ver quem chega primeiro Ali eles tem tipo um negócio de laser Para a criança entrar e brincar Para ver quantos pontos Para escapar do laser Para ver quantos pontos faz Aqui tem mais artigos para montar Deixa três Mais uma escorrega pequenininha ali E tem mais outras coisas lá do outro lado Que daqui a pouco a gente vai Vou deixar as meninas brincando no labirinto Porque por enquanto está vazio Então dá para curtir bastante aquela área Mais um pouquinho da cidade aqui do outro lado Enquanto as meninas se divertem lá no labirinto Eu vou me divertir aqui Olha que tamanho lindo Aqui é a mesa para montar carrinho Aqui também tem outra mesa para montar carrinho Tem lanchonete Que é parte de bonecas Também com casinhas para montar Para cidades para montar Aqui é a área de festa Vamos ver como é que é lá dentro Super, super colorido Arctic Adventures E aqui é a parte de assistir filmes Em 4D E provavelmente a gente vai mais tarde Como eu já disse Fica fascinado por lá Mas fica encantado Uma coisa que eu acharia legal É se eles tivessem A informação de quanto tempo levou Para montar esse urso Quantas pecinhas Seria interessante Aqui a criança monta a torre O que quiser Depois que a criança Termina de montar A criança pode vir aqui Escolher a intensidade do terremoto Aí vamos ver Eu quero um vermelho Aperte Start Começar Para ver se derruba A construção Estamos aqui na parte do Laser Do labirinto laser Não podemos tocar na linha verde Temos que encostar lá no estoque Vai Cuidado 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 Não toca a linha verde Presta Start Você e sua Juntas Uhul Good job Conforme as crianças Aperta o botão Agora elas apertaram O guitarrista Agora o baixo Ah, você apertou o cantor Agora o baterista Olha as portas do banheiro Olha as portas do banheiro Os desenhos Essa aqui é como se eu tivesse Num tubibarino Tem o faraó O palhaço Show, né? Aqui a gente está pronta Estamos na fila Para esperar para que você Seja o filme em 4D Como é que é? A gente não pôde filmar lá dentro Mas também era em 4D Então bastante efeito 3D No filme Muito legal Nevou Ventou Só não choveu Acho que nos outros chove E molha bastante E aí para os fascinados de lago Alguém quer um escritório assim? Não, não, não O que é isso? E aí E aí E aí E aí naqueles acessíveis estão indo aqui eu estou cansada e é isso ai, depois de quase três horas no parquinho saímos ai aqui já é a lojinha que eles tem sempre no final de quase todas as atrações aqui nos Estados Unidos tem as lojas, mas é isso ai, espero que tenham gostado surmise 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 wow look at me e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí